...de um projeto estruturante que é a central termoelétrica de Teman, com 400 MW de capacidade a instalar e que está associado a uma infraestrutura também vital de transporte de energia. E todas essas infraestruturas, todo este desenvolvimento da rede nacional de transporte também vem dar força e vem incrementar o interesse e justificar a necessidade de avançar com o desenvolvimento de Mepanankua. O plano diretor a que me referi, para o período de 2018-2043, assenta numa projeção do crescimento dos consumos de energia, onde também encontramos Mepanankua como uma peça-chave para a satisfação das necessidades que decorrem deste crescimento. Notámos no plano diretor a necessidade de assegurar um incremento da capacidade de geração na ordem de 3.000 MW até 2028 e mais de 10.000 MW até 2043. E aí, naturalmente, Mepanankua não só tem espaço, como é incontornável. A prioridade e o caráter estratégico de Mepanankua justifica-se por várias razões. A necessidade de tornar o país num polo energético através do aproveitamento de todo o potencial energético existente. O fato também de representar um projeto de menor custo e com todos os aspectos positivos do ponto de vista ambiental e também daquilo que hoje são as premissas para assegurar uma transição energética sustentável. A necessidade de assegurar energia para garantir o acesso universal, que é o desafio, é a aposta do Governo até 2030. Mas também a sua contribuição na criação de emprego e a necessidade de... a sua contribuição também na geração de receitas através de impostos e taxas de concessão aplicáveis para o projeto desta natureza. Excelência, acabei de dar do André Geral o empoderamento do projeto de Mepanankua. Muito obrigado. Já convido o excelentíssimo senhor diretor do Gabinete de Implementação do projeto hidroelétrico de Mepanankua para a sua apresentação. Bom dia, bom dia a todos os convidados. Talvez já referi que esta sessão também está a ser, para além de estar a ser captada pelas câmaras, o sinal está a ser difundido a nível internacional através de um link do qual os convidados externos estão a ceder. Por outro lado, também tivemos que restringir, em função do protocolo sanitário, em função da limitação da sala. Portanto, eu, com a premissão da sua excelência e dos convidados, irei iniciar então a parte da apresentação que diz respeito à apresentação do projeto, portanto, um pouco de tudo o que é que tem sido feito a nível do desenvolvimento e também alguns aspectos da estruturação, nomeadamente nas questões de preparação do projeto e que nos permite fazer agora o processo de seleção do parceiro estratégico. Portanto, isto é um bocado a panópea daquilo que pretendemos partilhar, com algum detalhe. Sobre o ponto de vista da caracterização do projeto, portanto, ela tem uma infraestrutura de central hidroelétrica. Uma parte que não é muito falada, ela também, dentro do mandato, tem a infraestrutura da linha de transporte de alta tensão associada à central para evacuação da energia, portanto, tanto para o mercado doméstico como para o mercado regional. E essas duas infraestruturas têm que ser desenvolvidas em simultâneo e, digamos, iremos falar das implicações disso em termos da estruturação. Neste momento, tomando em conta a atualização dos valores económicos estimados dos anteriores estudos, prevemos que o volume de investimento esteja a rondar entre 4,5 a 5 mil milhões de dólares, portanto, os estudos irão determinar com alguma precisão. Obviamente, uma parte deste capital tem a ver com os requisitos da transação necessário para assegurar a estrutura contratual. Depois, o período de construção, uma vez chegado ao fecho financeiro, portanto, prevê-se que a barragem seja a infraestrutura que vai levar mais tempo para a construção. Ela tem uma dependência do ciclo de precipitação e, portanto, os estudos dizem hoje que é entre 5 a 6 anos. Portanto, o importante também é fundamental neste tipo de projetos que têm várias fases, definir aquilo que é o roteiro do projeto, tendo em conta que o projeto, nas suas diferentes fases, não irá conseguir fazer o projeto sem tomar em conta determinadas fundações. Ou seja, é incontornável passar por aquelas etapas, por aqueles assuntos, para poder criar as fundações necessárias para a estruturação ou a implementação do projeto. Obviamente que elas não são todas feitas ao mesmo tempo, elas têm uma determinada sequência e nós vamos aqui apresentar esta sequência. Também associamos esta sequência a um cronograma, um cronograma bastante ambicioso, mas achamos que com as valências estruturadas desde o mandato da EDM e a HCB, por terem uma responsabilidade da crescida no setor e depois associado a um investidor estratégico que irá liderar o processo de investimento na central, pensamos que estarão reunidas as condições mínimas para poder elevar o projeto para outra dimensão. Sob o ponto de vista daqueles pilares que nós vimos, um dos pilares fundamentais, obviamente, é os estudos que têm que ser feitos. Nós aqui estamos a listar o que nós chamamos de TIA One Studies, mas obviamente que há outros estudos subsequentes que vão ser elaborados e neste momento estamos numa fase não só da contratação, também do início de tais estudos, para poder dar a credibilidade analítica do projeto, que é a base do pressuposto fundamental para a fase seguinte da estruturação. Portanto, eles serão os grandes pressupostos que vão entrar num modelo financeiro e esse modelo vai consolidar toda a informação analítica e riscos associados à implementação do projeto para que possa ser um instrumento bancável. Obviamente que tendo um gabinete, o gabinete também tem que desenvolver as suas práticas e os seus processos internos, desde o controle financeiro ao regulamento interno e questões de governance, para que ela possa atrair financiamento dos parceiros para poder apoiar no desenvolvimento do projeto. Talvez só referir que dos concursos realizados tivemos muita participação de empresas internacionais em consórcio com entidades locais, por exemplo, tivemos no estudo de mercado aproximadamente 12 empresas, no estudo da linha de transporte 15 empresas a concorrer, no estudo de impacto ambiental de produção 16 empresas e o mesmo número para o estudo de impacto ambiental da rede de transporte. Portanto, só para dar uma dimensão do que é necessário, só do ponto de vista do gabinete e do governo terem a capacidade suficiente para poder responder às analíticas que irão sair desses estudos. Logo à partida, sabemos que a parte ambiental é um assunto não só importante, é determinante para que no estágio inicial do projeto nós tomemos em consideração e possamos definir uma abordagem estratégica ambiental e é nesse contexto que nós associamos a International Hydro Association e outras instituições que definem requisitos e absorvem aquilo que são os grandes comandos que vêm dos fóruns internacionais como o Fórum Ambiental de Paris e esta última de Glasgow, para que o Mepanangua tenha em conta essas questões e o processo que nós definimos é que queremos atingir em final de 2023 um processo de certificação Hydro Environmental Social and Governance porque são condições básicas e fundamentais para podermos não só atrair financiamento e mercado de off-take mas também podemos entrar pela porta principal em termos de gestões financeiras. Por outro lado, também estamos a trabalhar e com o apoio do Governo local, em particular da sua existência, seu Governador e outras entidades locais, para que possamos definir de forma estruturada um plano comunitário de desenvolvimento, uma vez que uma infraestrutura desta dimensão traz processos e novas atividades associadas. Nós vimos isso muito pela experiência da Clara Bassa e nós temos que antecipar de forma estruturada com a comunidade, porque tudo que envolve a comunidade são sempre questões muito sensíveis não só para a comunidade, mas também para o financiamento. E em função disso, definir um plano de comunicação que o gabinete possa partilhar todas as atividades relativamente a questões ambientais, sociais e de governância interno no gabinete e externo a nível da implementação do projeto. Também tiramos dos estudos existentes do impacto social e ambiental, aquilo que é atualmente o footprint do impacto ambiental, neste caso do impacto hidrológico e da bacia que vai ser criada para Empanacua. Só para ter uma ideia, o reservado de Empanacua vai ser na dimensão de 4% da Clara Bassa e a Clara Bassa, por sua vez, é mais ou menos 2% de Cariba. Portanto, ela também será uma barragem de característica de fio de água e, portanto, tem todas as condições para que o impacto ambiental comparativamente a novos investimentos e, em particular, a barragens que tem o paradão, impacto ambiental bastante mitigado ou limitado, e será possível capitalizar nos impactos positivos que esta infraestrutura irá trazer. São ali algumas instituições do qual nós, desde os termos de referência e alguns protocolos de trabalho, nos associamos, nomeadamente com apoio desde o Banco Mundial, a Agência França, a Banca Africana de Desenvolvimento, a AFC e outras instituições. No fundo, o que queremos dizer é que toda esta informação está compilada num documento que nós chamamos de Prospeto de Investimento, que está a ser disposto neste momento e que também é acedível em ficheiro eletrónico, para que nesta fase, num único documento, possamos ver qual é o ponto de situação do projeto, quais são os planos de desenvolvimento do projeto e, obviamente, que este documento, seis meses depois, um ano depois, é descontinuado porque outros documentos são produzidos, que atualizam todos os work streams que estão assim definidos neste documento. Iriamos agora entrar na outra fase, que tem a ver com a fase da estruturação. Portanto, a fase analítica não permite ir ao banco levantar dinheiro, é preciso, neste tipo de modelo de financiamento, preparar uma estrutura contratual que seja não só robusta, tecnicamente sustentável, mas também bancável. No fundo, o que é que significa esta questão da transação ou da estrutura contratual? A questão aqui é que o Governo e o país têm seus objetivos estratégicos, que estão muito referidos em vários instrumentos, como o plano diretor, a questões de política energética, a questões de estratégia e questões de planeamento. Essas questões que estão associadas, por exemplo, à regulação económica, do ponto de vista do sistema tarifário, como, por exemplo, à estratégia do setor, do ponto de vista do acesso universal e tornar Moçambique um polo energético ou expandi-lo, como, por exemplo, a nível do planeamento, o consumo doméstico e a própria industrialização, são questões que irão ser desafiadas ou confrontar com, digamos, o capital privado ou interesse privado, do qual não é a primeira responsabilidade dele fazer o acesso universal, por exemplo. As questões dele serão relacionadas à estrutura contratual, às questões de securitização e às questões de alavancagem de players que estão dentro da transação e que requerem alguma alavancagem porque só podem fazer uma projeção do balanço de longo prazo para que possam participar no projeto, como, por exemplo, o papel que a EDM tem, não só a nível da legislação, mas também a nível desta transação. Portanto, a estrutura contratual é um pouco isto, é jogar o equilíbrio dessas duas coisas. Quando nós começamos a olhar para a central elétrica, olhamos logo para a questão do mercado, quando nós olhamos para a central elétrica, olhamos para, obviamente, fazer o investimento sem atravessar ou mitigando o máximo possível, não atravessar esse investimento, tanto no balanço do Estado como no balanço da EDM ou da HCB, portanto, conjugando aquilo que são as valências dessas entidades através de uma SPV e poder financiar o projeto. E isso, algumas dessas entidades, como a EDM, por exemplo, depois estão na parte do tomador de energia e, portanto, introduzem mais um risco que deve ser mitigado em parceria com as instituições como o Banco Mundial e o Banco Africano e outras, que emitem garantias, ou então agências terceiras que possam proteger com algumas garantias como forma de mitigar a transação. Portanto, dada a dimensão deste projeto, o projeto tem uma dimensão nacional de longo prazo para questões de segurança energética, estratégia e planeamento, mas também tem uma dimensão regional, uma vez que muitas das questões que nós vemos na região, sob o ponto de vista de segurança energética e sob o ponto de vista do valor dos recursos naturais que o país tem e que pode transformar a infraestrutura em um valor económico para os países da região, é a contribuição que Moçambique pode, sem dúvidas, fazer, mas sem prejuízo ou perspectivando isso na ótica de negócio. Portanto, e aqui temos o regime regulatório a permitir que possa haver um contrato de 30 anos de tomada de energia para poder tornar uma tarifa sustentável, mas a própria regulação permite, depois, uma extensão de mais 10 anos de acordo de fornecimento de energia. Por outro lado, a partir do momento em que nós tratamos de assuntos de transfronteiriços, é óbvio que é preciso envolver entidades do governo e autoridades do governo, como também as empresas que irão tomar essas energias, à semelhança daquilo que se faz dentro de Moçambique. Outro aspecto fundamental, quando nós olhamos para o scopo do projeto, tem a ver com a infraestrutura que vai fazer a ligação entre a geração e os mercados, uma vez que não é possível movimentar o rio, é possível, mas é muito mais caro, então temos que movimentar os eletrões através da linha de transporte. A grande questão da linha de transporte é que ela não produz energia, e como não produz energia, então ela introduz um custo adicional à produção. Ao introduzir um custo adicional à produção, é essencial que essa infraestrutura seja feita o mais concessional possível, por um lado. Por outro lado, é necessário que esta infraestrutura permita não só evacuar Mepanacu, mas que permita também evacuar outras fontes de energia, de forma a poder potenciar a utilização de mais recursos naturais diversificados para o consumo doméstico e também para a exportação. Além de não gerar energia, ela ainda perde energia pela lei de julho, ela ainda perde energia na linha de transporte. Portanto, é muito, o investimento de uma linha pode criar não só problemas de bancabilidade, mas problemas de custo econômico da central. Tendo dito isso, quando nós olhamos para o processo de associação de parceria estratégico, é óbvio que quando nós olhamos para a estrutura da central, ela será predominantemente dominada pelo capital privado. Com a pressão e com as valências do setor público, que só para o ponto de vista da legislação e só para o ponto de vista da sua experiência na indústria da leicidade, irão acrescentar valor. Portanto, aí em vez de pôr os interesses públicos estratégicos em conflito com a parte privada, vamos complementar esses objetivos estratégicos com requisitos de bancabilidade. Portanto, olhando para a linha de transporte, a concentração do privado será naquele tracejado que está ali, onde nós, na fase do RFQ e do RFP, já estamos a modelar de forma que fique claro que o privado não vai ficar sentado na central, mas que vai ficar do lado da solução da linha. Não quero dizer que tem que investir na linha, porque o projeto tem vários momentos de desenvolvimento e é preciso fazer esses vários momentos de desenvolvimento em coordenação com este privado que está na central, porque ela tem que ser parte da solução e não parte do problema. Então, está ali um tracejado e o que nós estamos a prever é quais são as várias formas que nós temos que começar a estruturar no caderno de encaro. Como, por exemplo, informando que o financiamento concessional à linha vai ser feito com apoio do Governo e, obviamente, em coordenação com as multilaterais e as bilaterais, desde o financiamento às garantias. e o passeio privado irá contribuir e ter um papel relevante na parte técnica do projeto para poder obedecer aos objetivos estratégicos do setor e, como ela não contribui como capital próprio, ela não tem problema em seguir esse caminho. Por outro lado, tendo em conta que no início do próximo ano vai-se fazer já abordagem às instituições concessionárias para ver qual é a dimensão, qual é o apetite e qual é o déficit, se houver, do ponto de vista da quantidade de financiamento necessário para a linha e esse déficit vai ser fechado em forma de bridge, em termos que estão escritos no RFQ e que vão ser modelados no modelo financeiro para o RFP, de forma que o privado possa contribuir substancialmente para o desenvolvimento desta linha. Portanto, este é um bocado aquilo que está a ser preparado e do qual no RFQ isto já está clarificado. Obviamente, depois, na questão da alocação de risco, uma das razões que é difícil ter um capital próprio privado na linha é que depois vai ser muito difícil descruter o ponto de entrega da central porque a linha não tem capacidade financeira para suster com o risco da central, porque são negócios de dimensão bastante diferente. O negócio pequeno não vai conseguir fazer a segurança de bancabilidade do negócio grande e, no fundo, de acordo com a lei, o operador do sistema e o operador do mercado ainda está sob dominância do setor público, então, nestes modelos de financiamento, quem está em melhor condições de mitigar esse risco é quem deve avançar para o tratamento dessa matéria e mitigar esse risco. Portanto, não sei se ficou claro, portanto, são dois projetos diferentes, são dois projetos que têm que ser desenvolvidos como irmãos gêmeos, têm que ocorrer no mesmo project room, no mesmo gabinete de desenvolvimento e que têm uma interdependência muito crítica sob do ponto de vista de bancabilidade e sob o ponto de vista de desenvolvimento técnico. Iria continuar na questão da estrutura do mercado. A estrutura da estrutura do mercado, em primeira mão, tem que se definir a alocação. Não se pode ir para o mercado sem saber o que existe para vender, que tipo de energia existe para vender. Então, a primeira premissa é olhar para o planeamento e olhar para questões de segurança energética do país, como política energética e olhar para questões de estratégia do país de forma a poder definir a alocação de energia, uma vez que Moçambique tem a ambição de ser polo de geração regional e também tem o programa de acesso universal para ser desenvolvido. O projeto de empreendimento no Panacua deve tornar sustentável esses programas de curto e médio prazo que já estão em implementação, porque é assim consigo do setor como ela deve se desenvolver. Portanto, estamos a ver uma partilha de energia entre consumo doméstico e exportação, tirando vantagem da dimensão do projeto e essa partilha de risco vão para compradores de energia, neste caso doméstico e exportação, com um perfil de riscos diferentes. Portanto, isso tem que ser tratado a nível da estruturação. Temos, por exemplo, questões de moeda, diferentes tipos de moeda, pontos de entrega, entre outras questões que são muitas, que são compiladas numa matriz de risco. Outro aspecto fundamental, que também é importante para o RFQ e no RFP, é, sob o ponto de vista, afinal de contas, o que é que está a ser disposta para o parcerio estratégico. Para ser qualificado parcerio estratégico, ela tem que ter um papel determinante e de liderança que deve ser refletida na estrutura acionista. Então, se nós olhamos para aqui, acho que é importante também entender que quando nós olhamos para questões de objetivos estratégicos do setor público, também temos que entender que o setor público também tem restrições de capital. O setor público tem outras responsabilidades que não só o setor elétrico. Então, é preciso otimizar esta capacidade do setor público, complementando com o capital do setor privado. E quanto mais nós trazemos o setor privado, mais capacidade temos o setor público para fazer o desenvolvimento econômico. não só a parte da cidade tem aqueles objetivos estratégicos, como também outros setores têm objetivos estratégicos a serem implementados. Só para olhar para aquilo que é necessidade de capital. Vamos imaginar que, ou seja, quando existe aqui governo, estamos a falar que o governo nomeou a EDMHCB como seus mandatórios para a participação financeira. são os Nominated Investors. Se nós dissemos que entre 25% a 49% será a participação do governo, não estou a falar do balanço do Estado, estou a falar da EDMHCB, portanto serão necessários entre 250 a 500 milhões de dólares. Portanto, na economia como Moçambique e mesmo para a capacidade da EDM e da hidroalte de Carabaça, é óbvio que temos que trabalhar com as multilaterais. Mas não vai ser a primeira vez, porque mesmo os outros projetos, como a CTRG, por exemplo, também foi com o apoio das bilaterais e das multilaterais. Mas é para ter uma dimensão. E o parceria estratégico que está a ser procurado através deste processo, irá ter que vir com 500 a 700 milhões de dólares. Ou seja, a partir do momento que este processo consiga angriar e capitalizar num parceria estratégico, eu diria que é a primeira vez que o mercado irá dar um sinal financeiro sobre a prestação e viabilidade do projeto. Portanto, como é que está-se a pretender arrumar isto? No caderno de encargos vai ficar claro quais são os princípios e a responsabilidade do parceria estratégico para poder alavancar o financiamento do setor público. E num aspecto muito crítico, alavancar o setor público sem encarecer o produto final que é a energia. Portanto, há formas como foram feitas em Teman, como foram feitas em outros projetos e nesta dimensão ela também será testada. Depois, essa é uma componente, mas poderá não completar toda a necessidade de financiamento da prestação do setor público. Obviamente, a HCB também com a sua capacidade de balanço irá fazer a sua participação e depois, com o recurso a uma engenharia financeira, iremos alavancar mais financiamento para a prestação pública, mas como é dito, a capacidade de financiamento público é restrito porque tem várias outras prioridades. Prosseguindo, quando nós olhamos para isso, então é óbvio que, por exemplo, mesmo nesta prestação pública, pode ser a prestação pública regional, por exemplo. Utívidos como EDM, prestações de outros governos que têm nome inédita de inversas, como tem Moçambique, por exemplo. Em função do que foi dito sobre a estruturação da linha, da central e dos requisitos de bancabilidade, é óbvio que é fundamental o alinhamento com os governos ao longo da SADEC, uma vez que uma parte da energia irá para o mercado regional. E aí chamamos a atenção que este alinhamento que estará refletido em acordos intergovernamentais irá ter em conta determinados princípios que são fundamentais na transação, que são fundamentais para a clarificação, o que nós chamamos de role map, daquilo que vai ser a intervenção regional sobre este investimento e na transação. Portanto, isso é importante porque, para poder mobilizar financiamento e garantias nas multilaterais num projeto regional, um dos primeiros instrumentos é o acordo intergovernamental. Iria agora entrar na questão do processo de licitação, tendo em conta tudo isto que foi dito. Portanto, como é que ele se contextualiza o processo de licitação? Não, não é um processo de licitação de infraestrutura. Portanto, temos o governo de Sambique que mandatou a EDM e a HCB. Temos o setor, através do Ministério de Consumidade e Energia, que criou o gabinete de Mepanacoa para se focalizar e dar celeridade a estes processos de transação e também dar um caminho estável, só do ponto de vista da transação. Se não houver uma transação, dificilmente consegue haver um projeto. E, por sua vez, o gabinete fez um processo de procurement para a contratação de um transaction advisor para apoiar o gabinete e o governo na definição deste processo de seleção do processo estratégico. Então, nessa base, qual foi o roadmap definido e qual foi o timeline associado é o que está a ser mostrado aqui neste slide, onde nós estamos neste momento na segunda fase. Ou seja, na primeira fase, a primeira coisa a fazer foi definir o que nós chamamos de Developer Strategy Concept Note, que permitiu identificar os seis grandes aspectos que são essenciais na transação e que terão sido tomadas em consideração nas fases de aumento do projeto, que uma das fases é a seleção do processo estratégico. Na segunda fase é como é que estes assuntos vão ser tratados, sob o ponto de vista do procurement, sob o ponto de vista da estruturação e sob o ponto de vista, digamos, da preparação do projeto para a fase de mobilização de financiamento. A terceira fase será, digamos, regular em acordo de desenvolvimento com este parceiro estratégico. Portanto, não podemos ter um parceiro estratégico que precisamos para comprometer 500 a 700 milhões de dólares na base de promessas e na base... Temos que tê-lo na base de regulação das expectativas entre o capital privado e o capital público, tendo em conta aquelas premissas que nós falamos nos objetivos estratégicos, questões de requisitos de bancabilidade, por um lado. Por outro lado, sob o ponto de vista de como é que esta entidade irá desembolsar capital para a fase da estruturação, que pode ser no mínimo 25 a 30 milhões de dólares até chegar ao fecho financeiro, para uma dimensão de 4,5 a 5 mil milhões de dólares. Portanto, esse é um acordo que permite que o capital privado possa dispor de recursos técnicos e financeiros dentro de um timeline definido, tendo em conta a transação do projeto. Temos aqui o Transaction Advisor. Quem é esse tal Transaction Advisor? É um consórcio. É um consórcio com experiência, antes de começar este processo, na hora de 65 mil milhões de dólares, ou 65 milhões de dólares de transação. É um consórcio liderado pela Synergy Consulting, onde está nesse consórcio a Bacon McKenzie, que é uma global internacional de transação. Temos também como Technical Advisor dessa transação a Wally & Parsons, que é uma global a nível de engenharia técnica, com muita experiência, e que também tem footprint em Moçambique, em termos de trabalho feito em Moçambique e na região. E depois temos a firma de advogados, a HRA, que faz toda a assoria legal sobre os aspectos de matéria de legislação local, para a fase dos tours e para a fase da transação, incluindo a parte da seleção do parceiro estratégico. Qual foi o plano definido com o Transaction Advisor? Portanto, nós estamos no ponto 4, para o lançamento do concurso, fecha o lançamento do concurso, é, diríamos que, o fecho de uma etapa, onde o comboio começa a andar, sob o ponto de vista da seleção do parceiro estratégico. Para isso, foram necessários 6 meses de preparação, onde foi necessário definir os pontos críticos na estratégia de desenvolvimento, onde foi necessário depois fazer uma consulta ao mercado estruturada e sistemática, para entender do mercado aquilo que são as nossas premissas originais ou iniciais, para confrontá-la no mercado, tendo em conta aquilo que saiu do documento estratégico, para então preparar o RFQ. Portanto, este foi o processo e nós vamos ver aqui alguns elementos sobre isso. Quando nós fizemos a sondagem de mercado, que foi feita em setembro, tivemos uma percepção bastante interessante, foi através de informação do prospecto que nós chamamos o mercado, obviamente que havia objetivos claros para entender o que é que vem do mercado, em que forma é que vêm estas grandes preocupações do mercado, qual é o apetite para este investimento, e também lançar um questionário para que nós possamos obter respostas do mercado sobre determinados aspectos da transação que nós falamos quando eu fiz a apresentação da estrutura. Portanto, desde a matriz de risco, ao modelo da estruturação e tudo isso. E em função disso, definimos, em setembro fizemos a consulta ao mercado, desta consulta ao mercado fizemos muitas reuniões bilaterais, porque sabemos que a consulta ao mercado em plenária, os grandes players acabam não dizendo tudo, promove-se depois em encontros bilaterais para poder extrair mais informação e tendo em conta questões relevantes para a transação do projeto. Só do ponto de vista da participação, tivemos mais de 43 empresas de investidores financeiros e não financeiros, chamamos de investidores industriais, que se registraram e que participaram, e 13 empresas bilaterais de grande dimensão, nós tivemos empresas que participaram e faturam mais de 1.3 bilhões de dólares por dia, que participaram neste processo. Essas foram as empresas que participaram, podem ver instituições financeiras detidas por Estados, instituições financeiras detidas por fundo de pensões, fundo de pensões e instituições investidores industriais, não financeiros, industriais. e também tivemos o caso de potenciais off-takers que querem entender como off-taker industrial se podem participar no investimento. Este é um conjunto de empresas que participaram. Este é um bocado a captação de algumas respostas que foram importantes a obter, por exemplo, sobre o timeline do processo do RFQ e RFP, por exemplo, se o concurso devia ser fazendo numa SPV onde tem a central e a linha toda junta, ou se deviam ser uma SPV só da central separada da linha, se vai concorrer ou não, portanto, e algumas informações que eles foram adicionando como observações para além do questionário, portanto, esta foi a compilação que nós fizemos a partilhar com os diferentes momentos e os diferentes processos. Uma coisa interessante é que, obviamente, todos disseram que querem pacotes separados, porque todos querem se focalizar num determinado pacote, porque para qualquer coisa diferente eles têm que criar consórcios, e para criar consórcios eles precisam de tempo para criar consórcios, e para a resposta de questionário esse tempo não é dado nem foi dado. Portanto, mas não é problema, para os nossos objetivos da sondagem do mercado foi suficiente. Tendo feito a sondagem do mercado, olhamos para a lei de procurement e possamos avançar logo para o RFQ. O RFQ é o processo de pré-qualificação, de acordo com a lei de procurement, e montamos o RFQ, que está disponível a partir do momento, a partir da manhã, para os concorrentes que irão concorrer. E este processo tem duas etapas. A parte do RFQ, que tem que terminar em março, março-abril, ou seja, em abril temos que lançar o RFP, para que possamos concluir com este processo de ação de parceria estratégico em setembro do próximo ano. Portanto, neste RFQ, neste RFP, está aqui o que vão ter em termos de elementos, neste caso, no RFP, vamos ter não só um modelo financeiro, mas também um conjunto de documentos, que vai estar numa sala de dados, onde os investidores podem consultar, após terem comprado o caderno de encargo, e essa interação irá permitir avançar para aquele roteiro definido, associado a uma única atividade, que é a parte da seleção de parceria estratégico. Em função disso, fazendo o mesmo unpack da questão do RFQ, esta é a informação que vai estar no RFQ, informação sobre uma parte introdutória e contexto, informação sobre uma breve apresentação do projeto, o quadro regulador e seus anexos, os critérios de elegibilidade, as regras e requisitos para a qualificação do processo, como é que isto vai funcionar, e, digamos, um conjunto de formulários, do qual serão preenchidos, para depois facilitar também o processo de avaliação, que seja o máximo objetivo possível, embora este ainda seja um processo de pré-qualificação. Uma vez feito o processo de qualificação, iremos ter uma lista curta, que poderá não ser tão curta, tendo em conta o market sounding. Vimos que houve muito apetite, mas o nosso objetivo é que o caderno de encargo seja atrativo, seja competitivo, mas que também seja participativo. O que nós temos montado é uma sala de dados, e essa sala de dados tem um processo do qual, como é que o investidor irá submeter a sua proposta de qualificação. Depois tem uma estrutura de pasta que tem informação pública e informação privada, porque estes processos requerem muita confidencialidade por causa da informação de terceiros. Ou seja, eu diria que as vantagens comparativas e competitivas que os investidores têm, não querem dispor numa sala pública, então vão ter uma sala privada, especialmente quando refletirem essas vantagens em números concretos, que depois têm que ficar regulados no acordo de desenvolvimento. Então, aí, vamos definir a parte pública da sala e a parte privada, e vai ser, cada investidor vai ter o seu ficheiro e toda a transação de entrada e saída e da atualização será auditado e regulado de forma digital. Depois teremos a fase seguinte, onde o acesso à sala, depois de ter feito os primeiros dois processos, é disposto, obviamente, aos concorrentes, de forma a que nós possamos, no processo da avaliação, no processo do relatório da RFQ, possamos ter a devida integridade e transparência, mas que a qualquer momento podemos ser questionados e haverá um processo onde esse processo pode ser feito. No RFP, vamos ter já, digamos, os elementos dos estudos analíticos que foram lá que estavam em curso, os drafts dos acordos do projeto, nomeadamente, cartas de manifestação de interesse de terceiras entidades, como, por exemplo, entidades multilaterais e bilaterais, sobre, digamos, aquilo que é o interesse de participação para que o investidor tenha o sinal e possa entender toda a forma de risco e como é que ela é tratada para que ela possa fazer a oferta com a maior clareza possível, porque esses números, essas ofertas, irão ser refletidas depois em acordos de desenvolvimento. Este acordo de desenvolvimento passa a ser um documento binding, passa a ser um documento obrigatório, porque irá ter associado garantias financeiras durante a sua implementação. Portanto, o que se fez aqui foi, até setembro, quais são as atividades que devem ocorrer e quais são as datas, dentro do work stream do RFQ e dentro do work stream do RFP. Portanto, de forma cronológica, podemos ver como é que os servidores devem se preparar tendo em conta este processo. E este processo, obviamente, que se integra num processo de roteiro geral, onde nós estamos ali de dezembro a setembro, para que nos permita avançar para as outras fases seguintes do roteiro geral, que foi definida de acordo com os pilares de desenvolvimento que nós definimos à partida, há um ano e meio. Depois, temos o Comitê de Avaliação que segue as premissas da lei, lei PPP, lei de procurement e a lei de criação da AREN. Portanto, há aqui uma multiplicidade de entidades que vão ser parte do júri da avaliação deste processo de seleção de partidos estratégicos, incluindo as empresas da indústria do setor, dominadas pelo Estado, nomeadamente, por exemplo, a Eleção de Moçambique e a Corabassa e o próprio gabinete. Portanto, há aqui todas as questões técnicas, processuais, sob o ponto de vista daquele slide que nós vimos sob o ponto de vista da legislação global, de forma a que nós possamos cumprir integralmente todo aquele processo legislativo, não só do setor, mas para além do setor. Portanto, este é o espaço seguinte, este processo foi a alto nível apresentado do Conselho de Ministros, aprovado, e nós queremos agora fazer o lançamento, portanto, estamos a fazer como parte do lançamento esta sessão para que amanhã os mídias irão ter, digamos, o anúncio oficial do lançamento do concurso. E depois o processo do RFP e o processo da adjudicação como cronograma. E assim terminava um pouco, espero ter poder partilhado, sem lerem o RFQ, já, mais ou menos, como é que nós estruturamos este processo do RFQ e RFP, do qual nós estamos a avançar, do qual pretendemos avançar, porque uma vez selecionado o processo estratégico, o projeto estará numa outra dimensão de desestruturação e desenvolvimento em prol da bancabilidade deste investimento. E muito obrigado. muito obrigado. Neste momento, convido ao excelentíssimo senhor diretor-geral da Southern Africa Power Pool para proceder à sua intervenção. good morning, Bom dia, todos os senhores. Honorable Minister of Mineral Resources and Energy, CEOs and Executive Chairpersons of EDM, HCB, and Motrako, Senior Government Officials here present, institutions, particularly financial institutions here present, stakeholders in the Mpantankua project, various invited distinguished guests, the media, ladies and gentlemen, and all protocols observed. And it's my pleasure to stand in front of you this morning to be part of this landmark occasion for the launching of strategic partners for the Mpantankua project. A project that has been talked about for a very long time. And I'm glad that the government of Mozambique has moved away from just talking about the project, but actually looking at the steps required to develop these projects. As the Southern African Power Pool, one of the things that we do is to develop what we call a pool plan. This is a master plan of the regional projects that are required in the region to supply electricity and ensure that there's adequate transmission to move that power to the rest of the region. The latest master plan has identified Mpantankua as a regional project. That being the case, we are therefore required to monitor its development, to track what is going on, and to be able to identify areas where we can provide interventions as well as share experiences that could help develop such a project. So we are really happy to be part of the whole process, providing technical input even at the various stages that are being developed. When you look at this project, one of the things you will notice is, as we speak, the water that is flowing out from other dams on the Zambezi, Kariba Dam, look at the plants in Zambia, you look at Kaburabasa itself, all that water is just flowing into the ocean. A resource that could be used to supply electricity to the citizens of Sadeq. And we are happy to sit here and deliberate, but not only deliberate, but look at how that energy can be harnessed for the development of the region. We are all aware that the region currently is facing power challenges. Roadshading is taking place in some of the countries in the region. In the past, roadshading only used to take place during the winter peak period. But we know that now it's taking place during even the summer when we expect that we should have adequate generation. That sends a message to the region that we need to increase the generation capacity that is available. We need to ensure that there is adequate energy to drive our economies for the development of the region. We are aware that governments are putting in a lot of efforts to try and address this. And part of that effort is resulting in the installation of a lot of renewable energy projects, particularly solar and wind. And as much as these provide decarbonization, they also create another challenge because of their variability. It is projects like Mpanda Nkua, clean as it is, yet being driven by the usual robust synchronous machines that we are aware of. That provides stability to a huge interconnected power network like ours. And for that, we believe that Mpanda Nkua is a strategic role to play, not only in supplying energy, but in providing stability to the interconnected power system in the region. We are aware, like I've mentioned, that there is load shedding, but we are also aware that in some countries there is surplus energy. It's therefore important that the region is strongly interconnected at transmission level that allows the possibility of sharing some of the resources that are in those countries that are in access. And I'm happy, Honourable Minister, to be standing before you here in Mozambique, where I applaud your efforts to try and ensure that there is strong interconnectivity between Mozambique and the rest of the region. A few weeks back, I know the Minister was involved in the groundbreaking ceremony for the interconnection between Mozambique and Malawi. And I know Mozambique is involved in looking at its interconnection with Zimbabwe through the Mozambique-Zimbabwe interconnection, with Tanzania through the Mozambique-Tanzania interconnection, with Zambia through the Mozambique-Zambia interconnection. All these projects will result in a stronger interconnection between Mozambique and the rest of the region. And I do believe by the time the Mpantankuwa project comes into fruition, there will therefore be adequate transmission connectivity to allow this project not only to supply electricity to Mozambique, but to supply electricity to the rest of the southern African region. And let's not run away from the fact that the interconnection of the southern African region is very imminent. The interconnection of Tanzania to Zambia and, of course, to Kenya would therefore result in a very large interconnected network that spans all the way from Cape Town to Cairo. This creates and increases the size of the market that projects like Mpantankuwa will supply. And we look forward to the day when we will see this happening. Ladies and gentlemen, a few weeks back, Malawi was hosting the Sadat Industrialization Week from the 22nd of November. One of the things that came out very clearly is that for this industrialization agenda of Sadat to be successful, it is important that there is adequate power supply to feed the industries that we so badly need. And projects like Mpantankuwa will play a pivotal role in ensuring that there is adequate electricity supply to drive the industrialization agenda for the region. As I bring to a close, let me take note that the Mozambican government realized that the Mpantankuwa project is both critical and also not a small project. And they therefore decided they are not going to be walking alone as they implement this project. Hence, they are looking for strategic partners. And I think this is a bold step and it sends the rightful message of how serious they are. And let me congratulate you, Government of Mozambique, for taking this effort. And I want to wish you the best in the launch that you're carrying out today. And I also want to wish you the best of success as you develop the Mpantankuwa project. We all look forward to seeing the electrons that will come out of these generators feeding the greed in the southern African power pool in the not so distant future. I thank you. Muito obrigado. Muito obrigado. De seguida, convido a vossa atenção ao vídeo com a intervenção da excelentíssima senhora diretora-geral da região da África Austral do Banco Africano. Your Excellency, the Minister of Mineral Resources and Energy, dear members of the Mpantankuwa Hydropower Project Implementation Office, esteemed cooperation partners, distinguished guests, ladies and gentlemen, It is a privilege and honor for the African Development Bank to be here today at this official launching ceremony of the International Tender for the selection of the strategic partner of the Fandankuwa Hydropower Project. We believe that the development and materialization of this project will allow Mozambique to reaffirm itself as a major player in the electricity sector in the region. The project aligns with the African Development Bank's strategic priorities for Mozambique, reflected in our country strategy paper approved in 2018 and validated in the mid-term review process we conducted in June and July of the previous year with the governments of Mozambique, the private sector, civil society and cooperation partners. Initiatives like this highlight that like us, the government of Mozambique is committed with the ambitions of the 2030 Sustainable Development Goals Agenda and the Africa 2063 Agenda. The African Development Bank is working in its own strategy for the transformation of the continent in high-fives where its light-up and power Africa priority aims to add 162 gigawatts of electricity generated in African countries. As President Adesina says, Africa cannot develop in the dark. We thank the government of Mozambique, represented here by His Excellency, the Minister of Mineral Resources and Energy Dr. Max Tonella for their trust and cooperation in the African Development Bank as a key partner in infrastructure development, climate change and green growth since 1976 when Mozambique joined the bank group. The Pandankua hydropower project will be instrumental in accelerating the economic growth of the country and the region as well as improving livelihoods of Mozambican citizens. This project will enable transformative and inclusive growth and job creation while bringing a new pool of renewable energy to Mozambique and the region through the Southern African Power Pool helping global ambitions towards fighting climate change. The decision measure to proceed with the launch of the International Public Center for the selection of the project strategic partner shows that the government of Mozambique is committed to an open and transparent selection process and the African Development Bank is willing to support the government in this endeavor. The bank expects that this process will have a positive and successful outcome which will benefit to the project the country and the region. Through our presence at this great event the African Development Bank would like to reiterate our commitment as a strategic partner for the project and reaffirm our position as preferred partner of government in the process of its objective. The bank's support is aligned with President Adesina's vision to double climate finance to adaptation to $25 billion by 2025 through the Africa Adaptation Acceleration Program that among other objectives will help closing the energy infrastructure gap and achieve sustainable development in the face of climate change. The African Development Bank commits to support the government of Mozambique in pursuit of its objectives to achieve its main goal which is the electrification of the country by 2030. The African Development Bank is at the full disposal of the government to support Mozambique and as its regional member country in achieving its goals and objectives taking into account the country's priorities and strategies. The African Development Bank will work closely with its team in identifying key priority projects and actions in the energy sector and building a portfolio of sound projects and activities that will support the government in achieving universal access by 2030. In 45 years of cooperation with Mozambique the African Development Bank has invested over 2.71 billion U.S. dollars translating into more than 100 projects whereas 1,350 kilometers of build, transmission and distribution lines has benefited to more than 822,000 people. We appreciate the vote of confidence that the government has placed in the African Development Bank as one of its preferred partners and wish you a successful launch of the event. Thank you very much. Thank you very much. A seguir, convido a excelentíssima senhora diretora do Banco Mundial para Moçambique para proceder a sua intervenção. Thank you. Your excellency, Minister Tonella, Minister of Mineral Resources and Energy, all other protocol very well observed. and a very good morning to everyone. It is truly with great satisfaction that I take part in this marking ceremony to launch the tender for the selection of the strategic partner for the development of Mpandang Kuo. I will not keep you long. I know you've heard a lot already. So I'm going to use my five minutes just to transfer two messages. The first one is to congratulate His Excellence in the Minister and the government of Mozambique for getting to this point. And my second point is to really, I would say, not so much as argue, but to really strengthen the reason why it is so important to do things in a competitive manner. So first of all, congratulations to the government of Mozambique and in particular to the minister for their strategic leadership in reaching this milestone. By definition, energy projects are long gestating and they take a long-term vision, but above all, they take patience. many of us sitting in this room today will not be in the same positions we are in when the energy flows in Pandancur, but it doesn't matter. It's what we do today that is going to make the difference. In recent years, the government of Mozambique has achieved substantial progress across the energy value chain. It has more than doubled the energy production since 2016. but the flagship Pandancur project has the transformational potential to bring renewable energy to the country and to the region at very large scale. The energy law under preparation will provide clarity for private sector participation, increase renewable energy, and hence accelerated achievement of the energy for all objective. We know that private sector plays a critical role in energy development. Just look at the countries that have high generation and access rates. but, ladies and gentlemen, the private sector to participate needs predictability in the playing field. They need clarity in what they and above all transparency when they compete. They must spend money before they can expect to get a piece of any investment that they compete for. And we all know that none of us in this room could ever spend money on something we do not have a fair chance to winning at. So, to increase clean power energy generation through the private sector participation, Mpandancur will necessarily have to be done in a competitive manner. Competition is critical. It lowers costs. it builds trust and it delivers outcomes that are far superior. Mozambique has successfully used the same methodology and it is becoming a powerhouse in delivering outcomes that will allow it to achieve its objective to deliver energy for its people and energy for the Southern Africa region. Energy is not a luxury. It is at the heart of development. Access to electricity makes communities safer. It helps small businesses thrive and it provides essential basic services such as education and health. It also helps to provide an enabling environment for investment, innovation and the emergence of new industries that can stimulate growth and create jobs. of new industries. This is why ladies and gentlemen it is critical that this project is done with utmost transparency and competitiveness. They matter. They send a strong message that Mozambique is ready to partner with the private sector. That the private sector is welcome and above all that the private sector is valued. Once the private sector is on board it will be important to ensure that governance practices and efficiency of service delivery of electricity sector continues to improve. Certainly your partners the multilaterals and others we stand ready to support energy for all. We are cognizant of the length of that journey. We want to be a part of it with the government of Mozambique and others who will be participating. Today as we witness the beginning of another piece of the energy for all go into place let's congratulate the government and the energy minister. let's keep the pillar of competitiveness high and above all let's continue to focus on delivering for the next generation of Mozambicans and youths in southern Africa. They are the future we have done our part we now need to make sure that they can do their part and energy will be a critical input to them realizing their goals for an inclusive growth. Thank you very much ladies and gentlemen for your attention and again I end by congratulating the government of Mozambique. Thank you. Thank you very much I have the honor and privilege to invite your Excellency Ernesto Max Tonela Ministro of Recurses Emerald and Energy for the setores do governo, senhores representantes do corpo diplomático acreditado em Moçambique, representantes das organizações financeiras internacionais e do setor empresarial da área de energia, que se encontram a acompanhar este evento presencial ou virtualmente, destinos convidados, minhas senhoras e meus senhores. O governo de Moçambique procura um investidor para desenvolver o projeto hidroelétrico de Mempandancua em parceria com as empresas de eletricidade de Moçambique e hidroelétrica de Caorabaça como representantes do setor público. O projeto de Mempandancua é parte do plano integrado de infraestruturas elétricas desenhado pelo governo e que define as principais prioridades de investimento estabelecidas com base nas projeções de crescimento da procura de energia num horizonte de 25 anos. Este projeto estruturante e transformador terá um papel fundamental para o alcance da visão do governo de providenciar o acesso universal à energia, estimular a industrialização e a diversificação da matriz energética nacional, bem como garantir a segurança de fornecimento de energia de qualidade ao menor custo e garantir o fortalecimento da posição de Moçambique como polo energético da região austral da África. No mesmo contexto, registramos na passada quarta-feira o feixe financeiro que vai permitir o arranque das obras da Central Térea de Temano, já a partir de janeiro do ano de 2022. Mempandancua será também um elemento fundamental no processo de transição energética de Moçambique e da região, através da provisão de energia limpa, surgindo igualmente como uma importante solução de mitigação das alterações climáticas que visam o alcance da neutralidade carbónica em linha com as metas do Acordo de Paris. A nossa visão para o setor é de longo prazo, pelo que continuamos a adotar medidas que visam impulsionar o fortalecimento da participação privada, que nestes termos trabalhamos para assegurar a aprovação da lei de altercidade, que segue os seus trâmites de aprovação e reflete os esforços em curso visando a melhoria do ambiente de investimento no sistema elétrico em Moçambique. Em 2018, o Governo anunciou publicamente o relançamento do projeto Mempandancua e foi nesse sentido que mandatámos uma equipa técnica independente sobre a responsabilidade do Gabinete de Implementação do projeto de Mempandancua para liderar a seleção de um parceiro estratégico para a implementação do projeto. Para o lançamento que hoje testemunhamos foi fundamental a assistência técnica do Transaction Advisor assim como as valiosas contribuições de potenciais investidores e financiadores através do processo de auscultação ao mercado que permitiram melhorar mais ainda os termos de concurso que vão permitir conduzir o estabelecimento de um consórcio responsável pela materialização deste empreendimento estratégico para o país. Estamos totalmente comprometidos a realizar um processo competitivo, aberto e transparente que permita a seleção de investidores mediante critérios baseados na capacidade técnica, robustez financeira e experiência comprovada no desenvolvimento de projetos similares. Antes de terminar, gostaria de convidar o empresariado a reforçar a sua aposta no investimento no setor de energia em Moçambique, participando neste concurso e agradecer o contributo que temos recebido dos nossos parceiros de cooperação neste e noutros projetos estruturantes do setor elétrico em Moçambique. E com estas palavras declaro lançado o concurso que visa a seleção do parceiro estratégico para o desenvolvimento do projeto Mpandankoa. E muito obrigado pela atenção. Obrigado. Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados. Tenho a honra de anunciar o fim desta cerimónia e a retirada de sua excelência, o ministro de Recursos Minerais e Energia desta sala. Muito obrigado. 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 Obrigado.